João Viu milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do tronco Que voavam ao redor do tronco Que voavam ao redor do tronco De Deus João Viu sete caixas de ouro E no meio dos sete caixas Viu grande ao filho do homem E quem era este homem Era Jesus de Nazareth Não era um sonho Era realidade João Viu a cidade santa Para os três sendo preparada Não era um sonho Era realidade João Viu a cidade santa Era um sonho Era um sonho É uma sonho No meio dos sete caixas de ouro E o que voavam ao redor do tronco E o que voavam ao redor do tronco Em vencer-me Hoje o ar viu E eu também espero ver O que foi bom que ele viu E a morte me venceu E com isso vida eterna A luz pode ceder Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Tá nos três sendo detalhada Quem vem ou me nos onça Que o Espírito desanileja Jesus Cristo está louvando Te prepare pra que não deva Aleluia Essa é a nossa esperança Como era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os três sendo preparada Quem vem ou me nos onça O que o Espírito desanileja Jesus Cristo está voltando Te prepare pra que tu veja Te prepare pra que tu veja Adão era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os três sendo preparada O que o Espírito desanileja Jesus Cristo está voltando Te prepare pra que tu veja João viu a cidade santa Um e Gospel Vamos lá Um é um sininho Ontem Oh, meuーム Noーム Continuando Sobretende Oільки Until Me Auf administered Refres Os Uma palavra pra você Não desanime A tudo que você pediu, meu Deus Já eu sabia Nesses dias eu te vejo Chegar No cantor escondido A doce mar que sempre ia Me sofreu, seu gemido Mas o céu se me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Pegar seu rumo Ele está enviando o meu sono E a tua alma Enxugue essas lágrimas do outro Me deixei a calma Vai passar O que é que essa luz A da vida vai passar A doer o mais não vai querer A doer o mais não vai Não deixa eu ser alcançado Se você morrer Você precisa ver Se você me vai enxergar A doce mar que tudo Que está acontecendo Você precisa ser alcançado Você precisa ser alcançado Você precisa ser alcançado Depois de você Porque vai sementir A doce mar que tudo Seja alcançado Seja alcançado Seja alcançado Seja alcançado Seja alcançado Criança Seja alcançado Quando a sua mãe lembrou a ti, a vida cruzou, e ele me mandou falar que vai, a casa roubou. Caminhou tudo o solto, na tua alma, enxugue essas lágrimas do rosto, pertenha a saudade. Não vai passar, não senti essa luta, não vai passar. A doença mais não vai querer parar, não deixe a esperança. Tem você morrer, você precisa ver, vai enxergar. A doença mais não vai passar, não vai passar, não vai passar, não vai passar. Glória a Deus! Glória a Deus!